Olá, criativos! Hoje vamos falar sobre aqueles acessórios incríveis que vão transformar sua experiência com o PS5 de boa para espetacular. Sabemos que já não tá fácil comprar o próprio PS5 ainda devido ao seu preço, mesmo após mais de um ano de lançamento. Ainda assim, pros felizardos que já tem o console e querem dar uma turbinada na experiência, ou mesmo pra você que ainda não tem, mas eu sei que ainda vai ter o seu PS5, vale assistir esse vídeo até o final. Então não deixa de dar aquele like e assistir até o final, porque deixamos o melhor acessório por último. Lembrando que os links de cada produto, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tampas de PS5 As tampas de PS5 são perfeitas pra quem quer customizar o seu console e dar uma cara nova ao PS5 de forma mais personalizada. Elas são removíveis e substituíveis, permitindo uma transformação completa no visual do console com pouco esforço. Você pode escolher entre uma variedade de cores oficiais, como a meia-noite preta, azul estrelada e vermelho cósmico. Além de opções de terceiros com designs exclusivos. Essas tampas são ideais pra personalizar o console de acordo com seu estilo e preferências. As tampas de PS5 oferecem a oportunidade de adicionar um toque único ao seu setup gamer. Você pode optar por cores vibrantes pra um visual chamativo ou cores mais discretas pra um estilo mais elegante. No entanto, é importante ressaltar que as tampas não são indispensáveis pra funcionalidade do console. Elas são apenas uma opção adicional pra aqueles que desejam uma personalização mais aprofundada. Se você curte customizar o seu setup e o seu console, vale a pena conferir. A instalação das tampas é simples e requer apenas remover as capas brancas originais e substituí-las pelas cores que você desejar. É uma maneira fácil de dar um novo visual ao seu PS5. Vale lembrar que as tampas estão disponíveis tanto nas opções oficiais da própria Sony, quanto em designs exclusivos de terceiros, proporcionando ainda mais opções de personalização. É só dar um Google aí pra encontrar. Com as tampas de PS5, você pode expressar a sua individualidade e tornar o seu console único. Elas são perfeitas pros entusiastas gamers que desejam adicionar um toque especial e pessoal ao seu PS5. No entanto, se você já tá satisfeito com o visual original do seu console, não há necessidade de curir essas tampas. Elas são mais uma opção pra quem busca uma customização mais personalizada e estilizada. Na descrição, deixamos os links das tampas oficiais da própria Sony. É só conferir. Backbone One O Backbone One é o gamepad definitivo pro PS5, oferecendo uma experiência de jogo imersiva e aprimorada. Com um design elegante e ergonômico, ele é considerado o melhor controle disponível pra plataforma atualmente. A sua facilidade de uso e configuração são destaques, proporcionando uma experiência descomplicada aos gamers. Os botões e joysticks de alta qualidade garantem uma resposta precisa e muito tátil, tornando a jogabilidade mais envolvente. E os recursos de software do Backbone One são os melhores da categoria, permitindo personalização e ajustes pra atender as preferências individuais. Isso proporciona uma experiência de jogo personalizada e aprimorada. Embora o controle não seja compatível com dispositivos Android, pros usuários de PS5, o Backbone One é uma escolha perfeita. A sua construção de qualidade e recursos avançados o torna um investimento que vale a pena pros entusiastas gamers. Em resumo, o Backbone One é o melhor gamepad pro PS5, oferecendo qualidade, conforto e desempenho excepcionais. Se você tá em busca de uma experiência gamer mais imersiva e de alto nível, esse é o controle ideal pra você. Câmera HD PS5 A câmera HD do PS5 é um acessório essencial pros streamers que desejam transmitir a sua jogabilidade no YouTube, Twitch e outras plataformas. Com qualidade de streaming excepcional, ela oferece imagens nítidas e claras em resolução de 1080 pixels, proporcionando uma experiência imersiva aos espectadores. Além disso, a sua compatibilidade nativa com o PS5 torna a configuração simples e fácil. Com a câmera HD do PS5, você pode personalizar suas transmissões com ferramentas de remoção de fundo, permitindo que você corte o que tá ao seu redor ou adicione-se aos vídeos de jogabilidade, sem necessidade de um Chroma Key. A câmera também possui a opção de transmitir com uma imagem em imagem, mostrando tanto o jogo quanto você simultaneamente. Embora a funcionalidade da câmera HD de PS5 seja mais básica em comparação com modelos avançados, ela atende perfeitamente às necessidades dos streamers que desejam uma configuração simples e eficiente. E o seu preço acessível em relação a outras câmeras no mercado é um ponto positivo adicional. Em resumo, a câmera HD de PS5 é um acessório indispensável pros streamers que buscam elevar a qualidade das suas transmissões, com imagens nítidas, facilidade de uso e recursos de personalização, ela proporciona uma experiência de streaming aprimorada pros gamers que desejam se destacar na comunidade de jogos. PlayStation VR 2 O PlayStation VR 2, ou PSVR 2, é o novo visor de realidade virtual da Sony, exclusivo pra PlayStation 5. Ele oferece uma experiência imersiva e envolvente em mundos virtuais incríveis. Com uma tela OLED de 4K, resolução de 2000x2040 pixels e taxa de atualização de 90 a 120 Hz, o PSVR 2 proporciona imagens nítidas e muito realistas. Esse dispositivo possui um sistema de rastreamento avançado, com detecção de movimento de 6 eixos, além de câmera infravermelha e controles com feedback tátil de alta qualidade. Isso permite uma interação precisa e intuitiva com o ambiente virtual. Além disso, o rastreamento ocular permite uma experiência mais natural e imersiva, acompanhando o movimento dos olhos. O PSVR 2 oferece conectividade via USB-C e Bluetooth 5.0, garantindo uma conexão estável com o PS5 e outros dispositivos compatíveis. O visor é ajustável, permitindo encontrar a posição mais confortável pra longas sessões de jogo. No entanto, é importante mencionar que o custo do dispositivo é mais alto do que o próprio console PS5, podendo ser uma barreira enorme pra maioria dos consumidores. Mas, apesar disso, o PlayStation VR 2 é uma escolha empolgante pros entusiastas gamers e amantes da tecnologia, que desejam explorar um novo mundo de experiências virtuais. Com a sua qualidade de imagem deslumbrante, controles avançados e possibilidades de acessar realidade virtual de alta qualidade, ele promete proporcionar uma imersão única e muito emocionante. NVMe M.2 Crucial P5 Plus O SSD Crucial P5 Plus de 1TB é a escolha perfeita pra quem quer expandir o armazenamento do seu PS5. Com uma capacidade de 1TB, é possível armazenar diversos jogos, além de aplicativos e arquivos sem se preocupar com o espaço limitado. A velocidade de leitura sequencial do Crucial P5 Plus é impressionante também, atingindo até 6.600 MB por segundo. Isso significa que os tempos de carregamento aqui serão muito rápidos, permitindo que você mergulhe rapidamente nos seus games favoritos. E graças à tecnologia Gen 4 NVMe e à interface PCI Express Gen 4x4, o Crucial P5 Plus oferece transferências de dados rápidas e responsivas, proporcionando uma experiência de uso ágil e muito eficiente. Além do desempenho, o Crucial P5 Plus também se destaca pela sua durabilidade, suportando até 600 TB gravados. Você vai poder gravar uma grande quantidade de dados sem se preocupar com o desgaste do SSD. Embora o preço possa ser um pouco elevado para alguns usuários, o investimento no Crucial P5 Plus vale muito a pena, sendo uma das maiores recomendações para os usuários de PS5. Considerando a sua qualidade, desempenho e segurança, ele é uma opção confiável e de alto nível para expandir o armazenamento do seu PS5. Dock de carregamento para PS5 A Dock de carregamento PS5 é um acessório essencial para quem possui um PlayStation 5. Com um design elegante e compatível com a estética futurista do console, ela permite carregar dois controles DualSense simultaneamente, mantendo-os prontos para jogar. Além disso, a Dock libera as portas USB do PS5 para outros dispositivos. A instalação da Dock é simples e intuitiva. É só posicionar os controles nela e ouvir o clique que indica que estão encaixados corretamente. Em cerca de três horas, os controles vão estar totalmente carregados e prontos para uso. A Dock é durável e muito confiável, mantendo-se funcional mesmo após longos períodos de uso. É importante mencionar que, embora a Dock oficial da Sony seja uma ótima opção, ela pode ter um preço um pouco mais elevado. Para aqueles que procuram uma alternativa mais barata, há opções de Docks de terceiros disponíveis do AliExpress. No entanto, é preciso estar ciente de que essas alternativas podem ter funcionalidades mais limitadas e não oferecer a mesma qualidade e compatibilidade garantidas pela Dock oficial da Sony. Ainda assim, deixamos na descrição o link tanto da Dock oficial da Sony quanto a alternativa mais barata do AliExpress para quem preferir. Controle DualSense Extra O Controle DualSense é o destaque absoluto para os usuários de PS5 e não podia ficar de fora do nosso ranking para os acessórios do console. Com a sua tecnologia revolucionária e preço acessível, ele é um acessório essencial para a experiência de jogo no console. Ele oferece recursos impressionantes, como feedback tátil e imersivo e gatilhos adaptáveis que proporcionam sensações realistas e únicas durante o jogo. O feedback tátil do DualSense é absurdo, permitindo sentir vibrações detalhadas nas suas mãos. Os gatilhos adaptáveis proporcionam diferentes níveis de resistência, proporcionando uma experiência de jogo muito mais imersiva. Além disso, o controle possui um design ergonômico e muito confortável, com recursos como microfone embutido e entrada para fones de ouvido, facilitando a comunicação durante o jogo. E apesar de alguns pontos negativos, como o preço um pouco mais alto quando comprado separadamente e a vida útil da bateria um pouco limitada, o DualSense continua sendo uma escolha excepcional. Ter um segundo controle DualSense é altamente recomendado para a galera que tem PS5, especialmente para aqueles que desejam jogar com amigos e familiares em partidas multiplayer locais. Headset para PS5 E pela primeiríssima vez aqui no canal, teremos três primeiros colocados no ranking. O nosso top 1 dessa vez não será um único acessório, até porque para nós o headset em si é o top 1 dos melhores acessórios para a PS5. E como não há somente uma opção, selecionamos os três melhores do momento. E vamos deixar para vocês decidirem qual que é o top 1. Se você está procurando os melhores headsets para o PS5, o SteelSeries Artex Nova Pro, 7P Plus e o Sony Pulse 3D Wireless são excelentes opções atualmente. O Artex Nova Pro é uma escolha high-end com áudio excepcional e recursos avançados, ideal para quem busca a melhor qualidade de som possível e está disposto a investir um pouco mais. Já o Pulse 3D Wireless da Sony oferece um ótimo custo-benefício, proporcionando uma experiência imersiva com áudio 3D, conforto e versatilidade para uso em diferentes dispositivos. E para quem pode investir ainda um pouco mais, o 7P Plus é a opção mais top de linha do momento. O Artex Nova Pro possui um design com fio e conta com o GameDeck Gen 2, que oferece conexão de baixa latência com os consoles PlayStation. E isso além de controles avançados para ajustes de som em tempo real. O seu som equilibrado proporciona graves profundos e vozes claras, mas alguns sons sibilantes podem parecer um pouco agudos às vezes. Com um design robusto e confortável, o Nova Pro também possui um microfone boom de qualidade, embora não possua cancelamento ativo de ruído. Agora, se você puder gastar um pouco mais, eu recomendaria optar pelo Artex 7P ou 7P Plus, pois eles são headsets ainda melhores. Eles possuem uma bateria mais duradoura e são mais confortáveis. A única desvantagem do 7P em relação ao 7P Plus é a ausência da porta USB-C, então eu definitivamente escolheria direto o 7P Plus. Já o Bose 3D Wireless, headset oficial da PlayStation, é uma opção mais acessível, mas não decepciona em qualidade. Projetado para aproveitar as capacidades de áudio 3D do PS5, ele oferece uma experiência imersiva e realista. Com um design elegante, conforto duradouro e microfones ocultos com cancelamento de ruído, o Bose 3D Wireless garante uma comunicação clara durante as partidas online. A sua bateria recarregável permite até 12 horas de uso sem fio. Em resumo, se você busca melhor qualidade de som e está disposto a investir um pouco a mais, o SteelSeries, Artex Nova Pro ou o 7P Plus são a escolha ideal e mais tops de linha. Por outro lado, se você procura um ótimo custo-benefício, o Sony Bose 3D Wireless oferece uma experiência imersiva, conforto e versatilidade compatível com o PS5, além de outros dispositivos. Mas comenta aí embaixo qual dos três é o seu favorito. E aí, curtiu o vídeo? Qual acessório para a PS5 é o seu favorito? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você quer uma parte 2 com outros acessórios pra gente saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Custamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!